Galera, vamos de mais um videozinho de terror, mano, eu sei que eu tô trazendo muito um react de terror Mas me chamou atenção, cara, eu nunca reagi a essa lenda aqui, mano Inédito, a criatura que vivi é um lobisomem, eu acho que é vi que ele ia falar Me chamou bastante atenção essa thumbnail, cara Porque vamos só dar uma analisada nessa, na thumb, cara Cuidado um lobisomem Só a thumb A thumb tá espetacular Pera aí, cara, que isso? Cadê a thumb? Ele tá fechando a porta em cima de um lobisomem O lobisomem tá ali, ó, pedindo pra entrar E o Rodolfo Augusto simplesmente, não, fica aí Rodolfo Augusto simplesmente aplicou ali um taekwondo na nuca, né Então vamos ver, cara, o lobisomem que aparece de madrugada pra pedir pra um véio Essa é a lenda de hoje Fala, galera, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um video aqui no canal Galera, é o seguinte, mano, peço pra vocês não saírem desse vídeo Porque, galera, nós estamos indo num lugar, mano Que, mano, um fazendeiro Falou pra gente que tava acontecendo alguma coisa Até nós trombamos ele, ele tava trabalhando agora, galera Ele trabalha na lavoura Ai E a gente tava chegando E ele chegou, jogou o trator na frente do nosso carro Mas não conseguiu gravar isso pra vocês E ele falou que tem... Ó, mano, tá no hype Depois começou a farmar de senso caçando lobisomem Tá usando ali, ó Rodolfo Augusto já lançou o boné da Gucci Já tá... o homem já tá hypado Uma coisa hoje, agora, neste local que nós estamos indo gravar Já vai tomando Ele passou com o trator do lado, mano Ele vazou embora Porque ele viu uma movimentação estranha Ele falou pra gente Vai embora, vai embora Vai embora Porque eu não me responsabilizo se vocês foram atacados por alguma coisa aqui nesse local Ai Existe alguma coisa nesse local Existe Então eu tô aqui com o pinguim O lobisomem Pinguim A gente vai entrar pra saber Mano, a gente vai... Ah, cara, mano Isso aí é trabalho animal, né, mano Isso aí é abuso de animal, mano Botou um pinguim amarrado ali com uma câmera no pescoço gravando, cara Isso aí, ó Ó Isso aí não pode Isso aí é abuso de animais Isso aí é maus-tratos aos animais, cara O pinguim também já tá fora do habitat natural dele Tendo que trabalhar a força aqui gravando, hein Vai com corpo, alma e coragem Corpo e alma e coragem Pra cima pra ver se realmente existe alguma coisa nesse lugar, mano Todo mundo fala que realmente existe Tá? Se inscreve no canal dos meus amigos Sai na descrição Do pinguim também Beleza? Pinguim Então é isso aí, galera Então chega de muita enrolação Eu sei que vocês querem ação Bora entrar nesse lugar Que eu tenho certeza, mano Se aquele fazendeiro, aquele trabalhador Parou a gente pra alertar Então chega de enrolação Chega de enrolação A terceira vez que ele falou já Chega de enrolação, meu irmão Quero ver o lobisomem Eu quero ver o lobisomem Eu quero ver ele fazendo aú Eu quero ver ele fazendo aú A gente vem sozinho nesse local Pra vir atrás desse ser humano Que todo mundo fala que é um tipo de criatura, né O pinguim Mano, eu quero ver o pinguim Dá a câmera do pinguim, mano Eu tô achando muito que ele é tipo um pinguim de Madagascar, mano Galera, a gente chegou, né A gente chegou aqui O tratorista lá do outro lado, lá em cima Veio no pau, mano Mas o pinguim é anão, velho Olha lá Ele tá muito baixo O lobisomem vai tá por aí Você viu o que o tratorista falou Que sempre quando ele... Eita, pega Vambora Que vambora Acabou de chegar, vambora Pô, pinguim Que você é um cagão também, né Para de ser bom da bola, pinguim Que tipo de trem que tem aqui, mano Eu acho que tá nessa casa aqui, pinguim Olha lá, pinguim Essa casa aqui, ó Tá lá, pinguim Essa na frente Deve tá nessa casa aqui, ó Ó, tá vendo Ó Eu tô vendo alguma coisa ali no canto Ali, ó O pinguim O pinguim com uma faquinha na frente Tá muito bom, cara Olha lá o pinguim Não quer ir lá, não, mano Nossa, mas o pinguim Realmente ele é... Com todo o respeito ao pinguim Mas ele é anão, né, cara Olha lá Ou não é anão Mano, ou esse... Ou esse cara tá... Mano, eu não tô entendendo Que tipo de criatura é o pinguim, cara Porque ele parece que ele é muito baixo Mas ao mesmo tempo Ele não tem estrutura de um anão, cara Ele tem as pernas... O anão geralmente é compacto, né Tem as pernas bem grossas O pinguim só é um rapazinho baixo mesmo Ou o Rodolfo Augusto tem 2,10m de altura Galera Tem alguma coisa aqui dentro, mano Mildos 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 Ah, não vou entrar não, pinguim. Pô, pinguim. Mas vai mostrar o que aí, tio? Vai saber o que tem aí. Alguém mora aí? Tem alguém aí? Ah, tem alguma pessoa aí dentro, mano. Ai. Meu Deus do céu, cara. Mano, eu tô aqui roendo minha unha de curiosidade. Vamos ver, cara. Não tem muito o que comentar agora, não. Eles estão fazendo um marketing ali da... Eita porra! Meu Deus, bateu a janela. Lobisome só falou assim, eu não quero visita hoje, gente. Não quero visita. Hoje eu só quero ficar uivando aqui, assistindo o Zorra Total. Eita porra! Bateu ali, ó. Bateu, bateu, bateu. Meu Deus do céu! Você viu ali? O pinguim já tá crazy. Eu acho que eu gravei. Que? Que mão? Mão. Tem uma mão mesmo, tem uma mão mesmo. Aonde pinguim? Eu tô vendo, pinguim. Bota o pinguim na frente. Olha lá. Você viu, véi? Que que é aquilo, pinguim? Meu Deus. Que ludo, mano. É uma criatura, véi. Mano, volta mais. Vamos, 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 vamos lá. Olha lá, olha lá. Tá agitado, véi, tá agitado. Olha lá, véi. Será que é só um aviso? Olha lá. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Meu Deus, eu tô arrepiado, cara. Eu nunca passei tanto medo assim na minha vida. O lobo mau tá chamando pro quarto, véi. Olha lá. Tá tentando induzir eles aí no quarto. O pinguim, se não cuidar, o pinguim ainda vai ser... Ali tá pior que a toca do puff dele, meu irmão. Oi, olha lá, lá. Cuidado, véi. Tá querendo chamar pra free coffee. O pinguim corre errado pra caramba, né? O que foi? Cuidado, pinguim. O que aconteceu? Passarei voando. Ali, mano. Tadinha. Meu Deus, galera. Tem uma pombinha aqui, mano. Uma pomba rola. Nossa, olha o cora... Mano, ela tá no desespero. Pinguim, vamos lá ver, mano. Será que é uma pessoa que transformou em lobisomem, mano? Porque aqui todo mundo falou isso, né? Já é meia-noite e pouco. Pinguim, eu tô sem fôlego, véi. Vai! Nossa, o carro tá na escravo, tá ligado? Já tá longe daqui. Não, o carro tá nem simão lá, ó. Ai, meu Deus, parado. Nossa, que susto, mano. Meu Deus, será que eu tento ir lá pra mostrar pra todo mundo que tem aqui dentro? Vai lá, meu irmão. Tá você e o pinguim aí, cara. Pô, mas é dois cagão mesmo, cara. Se juntar os dois, não dá um. Eu tô vendo. Se não juntar os dois, dá um e meio, meu irmão. Pinguim, mas o Rodolfo Augusto. Ó, o que é aquilo? Ó lá. O que é aquilo? Bora, rapaziada. Pinguim, você escutou o barulho, pinguim? Ó lá. Pinguim, melhor não é que tu sai fora daqui, mano. Não, vambora, pinguim. O pinguim tá com o facão na frente. Puta que pariu! Chupa maluco, tio. O que é aquilo? Ó lá, tá vindo. Parece eu e meus amigos brincando de assombração no meio da rua, às três da manhã, às dez da noite. Soltou a franga aí, o Rodolfo Augusto. E o pinguim com a perninha curta ficou pra trás, meu irmão. Ai, ai, tá vindo. Vai! 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 Vou descansar um pouquinho, pinguim. Vai saber? Vai, vai pular assim. Vai saber. Eita, porra! Olha lá, ali. Meu Deus. Pinguim! Cadê a adrenalina, meu irmão? Vamos lá trocar uma meia hora de tapa na cara com o lobisomem pra fazer um entretenimento aí, cara. Na thumbnail, ele tava fechando a porta do lobisomem na fresta da porta. Se não tiver pelo menos uma meia hora de tapa na cara com o lobisomem nesse vídeo, eu vou falar que é clickbait. Eu quero adrenalina. Bota o pinguim pra tirar uma meia hora de tapa na cara com o lobisomem que nós quer ver. Vai, vai logo! Vai pegar o pinguim, meu irmão. Sai, tá aí! Eita, mano, o lobisomem tá ali. Ó! Vai, vai, vai! Esse lobisomem tá parecendo o lobisomem das ovas total. O lobisomem! Ai! O lobisomem! Vamos embora. Fecha a porta! Tá louco, filho? Segura a porta aqui. Segura aí. Meu Deus, Felipe. Será que é ele? Segura ali, cara. Vai. Calma aí, mano. Mano, vou assistir os cabecis, velho. Tem que ir lá assistir os membros de cabecis. Acho que é de boa. Vambora. Não se fazem mais lendas como antes. Aí, tá aqui! Tá aqui, ó! Segura! Meu Deus! Meu Deus! Aí, tá ali, ó! Vai, caramba! Vai, segura, binguim. Mano, agora! Meu Deus! Deba a janela, velho! Vai! Meu Deus do céu! Mano, agora! Vai! Parou! Parou nada, mano! Vou saber? Deba a janela! Onde é? O que tá acontecendo, areque? Eita, porra! Ó o bicho vindo, moleque! Vai, vai, vai! Ó o bicho vindo, moleque! Segura firme! Eu vou ester aqui na boa porta aqui. Ó, gente! Não vou colocar aqui não! É muito difícil! Tá aqui aberto! Ai! Minha mão tá cheia de coisa! Fiquem! 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 Cê escutou? Virou... Backrooms agora! Negócio virou Backrooms! Ele vai dar de frente pro lobisomeiro aí, tá bom? Trava aí! Trava! Trava! Virou o pinguim! Meu Deus! O pinguim morreu! O pinguim morreu! Ai! Mataram o pinguim! Ai! Mataram o pinguim! Meu irmão! O pinguim acabou de ser devorado pelo lobisomeiro, cara! O pinguim ficou pra trás! 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 Vambora! Deixa eu ver! Nem minuto! Tudo isso! Vambora, pinguim! Bora, pinguim! Bora, pinguim! Bora, pinguim! Bora, pinguim! A janela, pinguim! Pinguim do celta! Liga! Liga a terceira marcha do celta aí, pinguim! Meu Deus! Galera, vou deixar esse vídeo aqui! Ótimo jeito de encerrar um vídeo! Tendo um... Quase que um ataque asmático ocorrendo de lobisomeiro! Olha lá, olha lá! Tá ele ali, ó! Mãe pega com o lobisomeiro à meia-noite! Ele vai tá do lado aí, cara! Ele vai tá do teu lado aí, tá bom? Ai! Mano, eu não gosto de comer correr, mano! Acho que eu vou morrer hoje! Acho que eu vou morrer! Baita vídeo, hein? Baita conteúdo! Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui! Beleza? Tá! Falou, galera! Pra o próximo vídeo! Ai, meu Deus! Pinguim do céu, cara! O que que é isso que o que... Galera, é o seguinte, mano! Pinguim esqueceu o facão do vô dele lá dentro da casa, mano! A hora que tudo tava acontecendo! Galera, a gente ia deixar o carro na estrada e ia botar... Nossa, era o facão sagrado do vô dele, cara! O pinguim esqueceu... Mano, isso aí era uma relíquia milenar! O facão do vô do pinguim, cara! E aí, pinguim, o que que você acha? E aí, pinguim? Mano, tô tremendo até agora de medo, pessoal! O facão é do... É o mini-mei-code também da Twitch, cara! Não, vô! Quem tá seguindo meu canal sabe disso aí! Foi uma lenda que eu já fui de dia, mas não fui de noite! Mano, tô cagando de medo aqui de voltar! Tô arrepiado! Mano, o balu foi muito sinistro, galera! Nós tivamos andando de boa! Aí foi... E a moto balançou! Da hora, filho! Não pensei... Tchuc, vazamos! Tendo carro, nós trancamos! Nós tamo bem longe do local, porque o local mais seguro tá no breu aqui, porque a cidade... Nós tá longe da cidade, gente! Mas isso é mancado! Isso, o pinguim parece que ele fala mandando um flow de hip-hop, né, cara? Se você botar a base de... A base de hip... Base de trap aqui, ó! E botar o pinguim falando, o bagulho vira um rap, realmente, cara! Quer ver? Vai, pinguim! Manda o flow, então! Manda o flow, pinguim! Manda pra gente! Vai, pinguim! O facão é do meu vô! O facão é do meu vô! Você sabe disso aí? Já foi uma lenda que eu já fui de dia, mas não fui de noite! Mano, tô cagando de medo aqui! Vem! O facão é do meu vô! Lobisomem assoprou! Eu corri, eu corri! Rodolfo o gusco ficou! Eu dei no pé assim! Tô andando de ladinho! Lobisomem já chegou! Mas a gente pegou a câmera e vazou! Ficou pra trás! O facão que era do meu vô! Lobisomem baforou! Eu corri, mas não pegou! Lobisomem tava lá assim! Ele foi andando no passinho! Eu olhei pra trás e vi! Ele saindo ali! Mas eu corri! Lobisomem pega não! A gente é muito rápido! A gente é tropa do rapão! Deixa o likezão! Vamo fazendo free! Mano, eu tô aqui! Vai! Lobisomem é tipo cria! Te pega na rodovia! Ele sai! Mano, me empolguei aqui, velho! Me empolguei aqui, cara! É isso, galera! Deixa o like aí! Se inscreva no canal do Rodolfo Augusto! Eu vou ver um vídeo do canal do Pinguim aqui, cara! Cadê o canal do Pinguim aqui, mano? Vamo ter que ver depois uma lenda do Pinguim! A melhor lenda do Pinguim! O vídeo mais brabo do Pinguim! Vamo ver! Velha assustadora! Me ameaça com uma... Cara, o Pinguim tá estourado, cara! Tem um vídeo dele de um mês atrás que tá estourado! A lenda da véia! O Pinguim tá estourado, meu irmão! Estourou o Pinguim, cara! Meu Deus! Vamo ter que ver!